Estamos estudando João 18 e 19, um pedacinho de João 18 e 19, então vamos abrir a Bíblia lá. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje para que a gente possa terminar esse episódio, porque a gente já está há algumas semanas nele. É o encontro de Jesus com Pilatos. A gente tem estudado na nossa série encontros de Jesus com vários indivíduos ao longo dos Evangelhos. A gente tem extraído algumas lições, então a gente já falou do encontro de Jesus com a mulher samaritana, com os primeiros discípulos, com o endemoniado gadareno. E agora a gente está estudando o encontro de Jesus com Pilatos, que como eu disse para vocês, é um encontro de chefes de Estado. Jesus, mesmo não aparentando ser um chefe de Estado nessa circunstância que ele é apresentado aqui, ele tem seus símbolos de poder, ele tem a sua autoridade. A gente percebe que João quer destacar justamente isso, a realeza de Jesus. Então, a mensagem central desse trecho é a realeza de Jesus é reconhecida, mas também rejeitada pelos ímpios. E como eu tenho falado, isso acontece de uma maneira um pouco invertida. Eles reconhecem que Jesus é rei, mas na verdade fazem isso por meio de zombaria. Eles zombam que Jesus é rei e nas palavras de zombaria, mal sabem eles que eles estão falando a verdade, que de fato Jesus é rei. Só que eles rejeitam isso. E o próprio Pilatos, como a autoridade romana ali, a autoridade civil ali, também rejeita isso. Então, a gente percebe nesse trecho quatro evidências da realeza de Jesus. Sua palavra autoritativa, o que ele fala acontece. Seu reinado eterno, no diálogo com Pilatos, ele diz abertamente que ele é rei, mas o reino dele não é desse mundo. Ainda, um dia será, mas ainda não era, e ainda não é. Nós aguardamos esse momento. Os seus símbolos de poder, vocês devem lembrar que para zombar de Jesus, os guardas romanos deram para eles, para Jesus, três símbolos de poder. Eles deram um caniço, representando o seto, deram uma coroa de espinhos, que representava aquela coroa de louros que os imperadores usavam, e também deram uma túnica, representando aquela túnica real que os imperadores usavam também. Mas eles fizeram isso em tom de zombaria, mas mal sabem eles que, de fato, Jesus vai voltar um dia usando esses símbolos de poder, mas não mais como zombaria, mas como rei, que de fato ele é. E a gente está nesse finalzinho aqui, nos momentos finais, antes de Jesus ser entregue para a crucificação. Jesus já foi açoitado, nós estudamos, inclusive, como era esse açoite, como era a prática do açoite ali romano, preparando para a crucificação. Pilatos tinha, talvez, alguma mínima esperança de que os judeus que estavam entregando Jesus se dessem por satisfeitos depois de verem Jesus todo desfigurado, machucado, mas esses homens têm um ímpeto ali, têm um negócio sanguinário que não é saciado. Então, eles pedem para Jesus ser crucificado. Mas vamos ler eles no começo, só para a gente puxar o fio da meada aí. Então, João 18, a partir do versículo 28, a gente vai até onde a gente parou na semana passada, eu tenho que mencionar mais uns detalhezinhos e a gente continua para o final. Então, João 18, 28, diz assim. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse. Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus. A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu. A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo, tu és rei. Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos. Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse. Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente. Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou lhe apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem nos principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A gente foi até aí, a gente parou nos versículos 10 e 11. Então a gente já caminhou aí bastante, a maior parte do texto, versículo por versículo, a gente já entendeu todo o diálogo, como ele estava se processando. E na semana passada, quando a gente estava caminhando nesse último ponto aqui da autoridade divina, a gente viu que Pilatos faz uma afirmação no versículo 10, que é confirmada por Jesus. Pilatos fala, eu tenho autoridade para te matar e autoridade para te soltar. Então você tem que me dar uma resposta. Eu sou a única pessoa que tem autoridade para te ajudar nesse momento ou para te condenar. E Jesus não contradiz o que Pilatos afirma. Jesus não nega o que Pilatos diz. Jesus confirma e Jesus diz, E na semana passada, com base nesses dois versículos, a gente, junto com Romanos 13 e com 1 Pedro, a gente extraiu três máximas sobre as autoridades temporais, as autoridades desse mundo, as autoridades civis. A partir do exemplo de Pilatos e das palavras de Jesus e de Paulo, em Romanos e de Pedro e em 1 Pedro. Então a gente viu, toda autoridade humana é instituída por Deus. Jesus deixou isso claro para Pilatos. Você tem autoridade, Pilatos. E de fato, essa autoridade é real e ela foi dada por Deus para você. E toda autoridade humana é instituída por Deus. Mesmo as autoridades ruins, autoridades más, que não cumprem seu papel, Paulo diz em Romanos 13 que elas são servas de Deus. Evidentemente elas vão prestar contas do mau serviço delas ou do bom serviço delas, mas elas são instrumentos de Deus para refrear o mal no mundo. Então toda autoridade humana é instituída por Deus. Pilatos fala que ele tem autoridade para tirar a vida de Jesus via crucificação. E Jesus não nega isso. E de fato, a gente vê tanto em Romanos 13 como nas palavras de Jesus, que a autoridade humana tem o direito de tirar a vida. A pena capital é algo dado por Deus, é um poder, uma autoridade dada por Deus para a autoridade civil. A gente não tem isso no Brasil. As pessoas são totalmente contra isso e veem isso como absurdo, direitos humanos, aquela coisa toda. Mas toda teologia bíblica desde o Antigo Testamento mostra que existem casos em que sim, a pena de morte é a pena que deve ser aplicada. Em terceiro lugar, a gente viu que a autoridade humana pode falhar na execução da justiça. Porque mesmo ela tendo sido colocada ali por Deus, a autoridade humana é pecadora, ela é falha. E de fato, a gente viu que Pilatos falha nesse julgamento aqui. Ele está condenando alguém inocente. Mas isso não faz com que o plano de Deus, o plano maior de Deus, e também os seus detalhes, claro, sejam quebrados, modificados, ou Deus seja pego de surpresa. Não, Deus usa essa falha no julgamento, toda essa armação que os judeus fizeram, essa coisa que os judeus colocaram Pilatos contra a parede para que ele condenasse Jesus. Deus usa tudo isso para cumprir o seu plano. Mas isso não tira a responsabilidade desse homem. Então, uma autoridade humana pode falhar. Mas isso não muda que ela tem o direito de tirar a vida e que ela é instituída por Deus. Então, na semana passada, a gente abriu um parênteses sobre isso. A gente falou sobre algumas questões morais, algumas questões legais, sobre as leis do nosso país, sobre algumas questões operacionais, sobre as polêmicas que a gente vê em relação às autoridades, especialmente os policiais, sobre o direito que eles têm de matar, esse tipo de coisa. A gente falou bastante sobre isso, fechamos o parênteses, mas a gente ainda está no versículo 11. Por quê? O versículo 11 tem uma palavrinha aí que Jesus aplica, provavelmente, aos líderes judaicos, em especial a Caifás. E é uma palavrinha que chama a nossa atenção. Ele fala, Eu não sei vocês, mas isso chama a atenção. Isso chama a atenção porque mostra pra nós, ilustra pra nós, que existem graus de gravidade em relação ao pecado. Os pecados têm graus de gravidade. Popularmente as pessoas dizem o quê? Não existe pecadinho e pecadão. No sentido geral, todo pecado traz a morte, todo pecado ofende a santidade de Deus. E no sentido específico, é claro que os pecados têm consequências distintas. Eu desejar algo no meu coração, tem consequências diferentes de eu ir lá e matar alguém injustamente. Não tendo autoridade pra isso, não tendo, enfim, não seja de legítima defesa, seja lá qual circunstância válida for. Mas tem consequências diferentes. Eu mentir pra alguém é diferente de eu roubar alguém. As consequências presentes são diferentes. Mas, além disso, pra além disso, todo pecado, na mente, ou nas mãos, nos olhos, na boca, ofende a santidade de Deus e traz a ira de Deus. Merece a morte. Mas aqui, a gente tá falando que, além dessas questões, pelo modo como Jesus fala aqui, e pelo que a gente vai ver em alguns outros textos, a Bíblia fala de condenações distintas pra pecados distintos. A condenação de alguém, na eternidade, é baseada nos pecados que aquela pessoa cometeu. Olha, por exemplo, o que diz Apocalipse 20. A gente precisa desconstruir essa ideia de que não existe pecadinho e pecadão como se todos os pecados tivessem a mesma gravidade. Eles não têm. Existe uma variação de gravidade em relação aos pecados. O julgamento dos ímpios, inclusive, vai ser de acordo com as obras de cada um. Então, nenhuma pessoa vai ser condenada por um pecado que ela não cometeu. De novo, todo pecado, por menor que seja, ofende a santidade de Deus, traz a morte. É de um impacto infinito, porque ofende a um Deus infinito, de santidade infinita. Mas, em termos de gravidade, pra juízo, é diferente. Olha o que diz aí Apocalipse 20.12. Olhando lá pro fim da história, olha o que João diz em relação ao julgamento dos ímpios. Apocalipse 20.12. Vi também os mortos, é o juízo do trono branco. Olha a partir do 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui, grandes e pequenos, não é o Lucas. Os pequenos, aí, os baixinhos. Eu não vou mencionar os baixinhos pra não ofender, né? Mas, não, grandes e pequenos, e respeitar a posição deles. Os poderosos, os ricos, tipo Jean, e os pobres, né? Tipo, sei lá, também não vou falar pra não ofender, né? Mas, então, os poderosos e os humildes, né? Os de grande influência e os desconhecidos. Enfim, todos eles estão diante de Deus. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Conforme a gente vai lendo o texto, a gente percebe que quem não tem o nome escrito no livro da vida, que é o livro dos salvos, essa pessoa é julgada de acordo com esses registros da vida dela. Daquilo que ela fez de errado, dos pecados que ela cometeu. Cada um, então, será julgado de acordo com as suas obras. Isso mostra a responsabilidade individual que cada um tem em assumir a sua culpa diante de Deus. Eu não vou ser condenado pelo pecado de vocês, vocês não vão ser condenados pelo meu pecado. Cada CPF, cada condenação. Cada CPF é uma condenação. E isso diz respeito ao juízo eterno também. Agora, quando a gente olha pra isso, e a gente vê essa expressãozinha de Jesus, maior pecado tem, a gente percebe na Bíblia que realmente existem pecados que são mais graves do que outros. Se vocês olharem, por exemplo, Mateus 10, vocês vão ver que existem situações, pecados, que serão castigados de modo mais severo. Terão um castigo maior. Olha aí Mateus 10, 14. Mateus 10, 14. Jesus dá instruções para os seus discípulos pregarem, né, nas vilas, nas cidades. E olha só. Se alguém não vos receber, Mateus 10, 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair-des daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Nesse versículo aqui, aquelas cidades que receberam os discípulos, mas rejeitaram eles e a pregação deles, essas cidades vão ser mais rigorosamente castigadas do que Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra é barra pesado o negócio, né. Sodoma e Gomorra, o negócio é punk. Mas, por essas cidades terem recebido os discípulos e rejeitado essa mensagem, então o castigo para eles vai ser maior. O que nos leva a entender que aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que têm acesso ao Evangelho, mas rejeitam o Evangelho, eles têm uma condenação, um castigo maior do que aqueles que nunca ouviram do Evangelho. Geralmente as pessoas falam, Ai, quem nunca ouviu do Evangelho vai ser salvo? Não, não existe salvação por ignorância. Qual é o único jeito de alguém ser salvo? Tendo fé em Jesus Cristo. Para você ter fé em Jesus Cristo, você precisa ouvir de Jesus Cristo. Se alguém nunca ouviu de Jesus Cristo, essa pessoa não tem como ser salva. Não dá. Mas, se ela nunca ouviu, não conheceu, ela, claro, ela está condenada. Infelizmente ela está condenada. Mas a pessoa que ouviu e rejeitou, essa parece ter uma condenação maior. Pela rejeição aberta, deliberada que ela fez. Olha agora Mateus 11. Vire aí mais um pouquinho. E olha o que Jesus fala no versículo 20. Passou então Jesus a encrepar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti corazim, ai de ti em Betsaida. Porque se em Tire e Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tire e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnão, elevarteás por ventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mostrando que existem gravidades, graus diferentes na avaliação que Deus faz dos pecados que as cidades, ou as pessoas das cidades cometem. E olha também Marcos, Marcos 12. Olha uma outra ilustração de como, diferente do que as pessoas popularmente pensam, existe sim pecado e impecadão. Claro que existe. Existem pecados mais graves e menos graves. aos olhos de Deus. Marcos 12, 38. E ao ensinar, Marcos 12, 38. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Os falsos mestres da época, os fariseus, os escribas, exploravam os mais vulneráveis, exploravam as pessoas pobres da sociedade, aqui no caso as viúvas, e eles então faziam longas orações, pagando de piedosos, aquela coisa toda. E olha como Jesus termina. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Pela posição que eles têm, pelo uso que eles fazem ali da autoridade deles, da palavra de Deus e das ações más desses homens. E essa turma aqui, que Jesus fala para Pilatos, também teria uma punição maior. Certamente falando ali dos líderes judaicos, talvez Caifás. Então note, quando alguém te perguntar, pastor, existe pecadinho e pecadão? Você deve lembrar. O pastor já explicou isso. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado traz a era de Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Todo pecado traz a morte. Mas existe sim uma diferença no grau de avaliação, de condenação que Deus tem para os pecados. E note que a gravidade do pecado não é classificada de acordo com os nossos padrões. Ah, eu acho que esse pecado é mais grave. Ah, eu acho que aquilo é mais grave. Não, eu acho que faltar no darash é gravíssimo. Ah, eu acho que faltar no darash é nada a ver. Ah, eu acho que moralidade sexual é lá. Ah, eu acho que mentira é aqui. Não cabe a nós avaliar qual pecado é mais ou menos grave. Isso não está na nossa alçada. Quem faz esse juízo de valor é o próprio Deus. Aquilo que a palavra dele denuncia como grave, é grave. A gente olha, por exemplo, muitas vezes no Antigo Testamento, o pecado da idolatria sendo morto de modo, assim, dramático. Mostrando que isso é algo sério, é algo grave. A gente vê a imoralidade sexual também sendo punida severamente. Tessalonicenses fala que Deus é o vingador daqueles que cometem imoralidade sexual. Mostrando que também é algo sério, que também é algo grave. O falso ensino também é algo grave. Então existe uma diferença, uma gradação aí na gravidade do pecado. E a gente tem que ver o que Deus fala sobre isso e não o que nós achamos sobre isso. Certo? Quando eu menciono isso, é sempre bom lembrar o seguinte. A gente lê aqui Apocalipse 20, que fala que cada um será julgado segundo as suas obras, e alguém pode confundir, mas a pessoa é condenada pelas obras e ela é salva pela fé? Como assim? Não. O único jeito de salvação é pela fé. A pessoa só é salva pela fé em Cristo. Só isso. Não tem outro caminho. Mas, cada um de nós vai ser avaliado pelo que nós fizemos em termos do ímpio, vai ser avaliado pelo que ele fez na sua vida. E nós como crentes, nós não vamos para o inferno, mas as nossas obras também vão ser avaliadas, as nossas obras também vão ser julgadas. Nós também vamos ser avaliados de acordo com as nossas obras. Não para condenação ou salvação, porque isso é só pela fé e nós já temos isso, mas Jesus vai nos avaliar. Esther, você foi uma boa crente. Renilto, você foi um bom crente. Agora eu vou avaliar. Guilherme, você foi um bom crente, está aqui, o seu galardão. Está aqui a avaliação, Eric, da sua vida como crente. Não é um tribunal de condenação jurídico. É um tribunal esportivo. Alguém que vai avaliar se você ganhou medalha de prata, ou ou bronze. Até no clima das Olimpíadas ainda. É útil lembrar dessa ilustração. Mas é diferente. Mas o fato é, todas as obras vão ser avaliadas. Todas as obras. De todo mundo. Os ímpios vão ser condenados com base no que eles fizeram. E os salvos vão ser galardoados com base no que eles fizeram. Mas a salvação ou a condenação é sempre pela fé em Cristo, ou a condenação pela rejeição do Evangelho. Entenderam isso? Faz sentido pra vocês? Tá claro isso? Então, essa expressãozinha maior pecado tem mostra isso. Que existem sim graus diferentes de pecado. Certo? Então, vamos continuar agora. Essa era a última menção que eu tinha que fazer no versículo 11 aí. pra gente avançar. Dúvidas? Diga, Breno. Não parece que Jesus está se referindo a Judas porque ele fala das pessoas que entregaram ele para Pilatos. E Judas não entregou Jesus pra Pilatos. Judas entregou Jesus para os líderes religiosos. foram os líderes religiosos que levaram Jesus até Pilatos. Então, é claro. Judas é condenado pela traição dele. Mas aqui parece que Jesus está pensando especificamente nos líderes. Talvez especificamente Caifás. Certo? Mais alguma dúvida? Então, beleza. Vamos caminhar aí. Quem sabe a gente termina hoje, hein? Vamos lá. Foco, força, bora pra cima. Versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Esses líderes, eles são muito sem vergonha. Eles são muito safos. Porque lá atrás, eles tentaram trazer pra Pilatos Jesus como uma ameaça civil. Olha, ele tá falando que ele é rei. Peraí, você tá falando que é rei? Isso é uma ameaça pra Roma. E eu, como governador, eu tenho que avaliar. Vem cá, você é rei? Eu sou rei, mas o meu reino agora não é deste mundo. Não, então ele não é uma ameaça pra Roma. Os judeus viram aqui e falaram, hum, essa acusação não deu certo. Vamos mudar. Ele se fez filho de Deus. E na nossa lei, ele tem que morrer. E você, Pilatos, você não pode ignorar a nossa lei. Você tá por cima da gente, mas você sabe que você tem que respeitar a nossa lei. Pilatos fica numa situação difícil e agora eles jogam mais lenha nessa fogueira ainda. Porque eles falam o seguinte, esse homem aí, se você o soltar, você está indo contra Roma. Você está indo contra César. Porque ele se faz rei. E alguém que se faz rei é contra a autoridade máxima do império. Você quer ir contra César mesmo? Pilatos já tinha visto que Jesus não era uma ameaça política, mas essa acusação dos judeus poderia queimar o filme dele. Imagina se chega lá uma denúncia, o Pilatos passou pano pra um cara aí que se dizia rei. Isso poderia colocar Pilatos numa saia justa com o império. E ninguém queria ter esse problema com o imperador. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado pavimento, no hebraico gabatá. Um lugar, uma plataforma de onde o juiz emitia o seu parecer. Então o parecer tinha que ser emitido desse lugar, dessa plataforma. Aí Pilatos então foi até aquele lugar pra emitir esse juízo. Agora, vocês, olhando pro versículo 13, as coisas parecem fora do lugar pra vocês? Quem é que tá julgando quem aí? Quem é que tá sentando no tribunal para julgar? Não, olha pro 13. Quem é que tá fazendo isso? Não são os líderes de julgar. Quem é que tá fazendo isso? Quem é que tá julgando ali, versículo 13? Quem é que se senta pra julgar? Pilatos. E quem é que está sendo julgado? Quem é o réu aqui? A coisa não é invertida. Quem que é o rei dos reis aí? Quem que é o juiz dos juízes? Quem que é o soberano de verdade nessa história? E quem é que merece ser julgado nessa história toda? As coisas estão invertidas aqui. De fato, a gente percebe aqui que Jesus foi julgado injustamente por Pilatos nesse tribunal. Nesse pavimento, que em hebraico é a palavra igabatá. Mas a gente sabe que vai haver um dia, a gente acabou de ler o texto de Apocalipse 20, em que as coisas vão inverter. Se nesse momento da história Jesus está sendo julgado injustamente por Pilatos no pavimento, haverá um dia em que Pilatos será julgado por Jesus justamente no trono branco. As coisas vão inverter. Mas aqui a gente ainda está nesse momento do mundo invertido, para usar uma linguagem do Stranger Things aí, né? As coisas estão de ponta cabeça aqui. Porque Jesus está se submetendo a essa humilhação, mesmo ele sendo o rei dos reis, o juiz soberano, que um dia vai julgar Pilatos. Notem, Pilatos fez um juízo mau, errado, injusto. Essa sentença foi uma sentença viciada, péssima. Mas um dia ele vai ser julgado justamente por Jesus. Versículo 14. E era a paraceve pascal, cerca da hora sexta. A hora sexta aqui é uma expressão que pode se referir entre nove e meio-dia. Entre nove da manhã e meio-dia, certo? Então, era o dia em que o cordeiro deveria ser morto. Era o dia em que a Páscoa ia ser celebrada. Era a manhãzinha desse dia. Era um dia importantíssimo. E João parece que está descrevendo aqui o ponto alto da história do universo. E ele faz questão de lembrar que o cordeiro pascal, por excelência, ele vai ser entregue daqui a pouco. Esse versículo aqui, o versículo 14, é a notinha teológica que João está fazendo. Olha, vocês não podem perder de perspectiva o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos na Páscoa. E daqui a pouco, por ser Páscoa, os cordeiros vão ser imolados para a cerimônia pascal. Mas tem um cordeiro, que é o cordeiro supremo, que também vai ser imolado daqui a pouco. Tem um cordeiro, que é o cordeiro por excelência, que também vai ser morto pelo povo daqui a pouco. João não nos deixa perder essa perspectiva. João fala, era a Páscoa, é o dia, é o ponto alto da história. Os cosmos, os planetas, as estrelas, os anjos, tudo está convergindo para esse momento aqui da história, quando o cordeiro, que foi anunciado desde o Antigo Testamento, finalmente vai ser sacrificado nessa última Páscoa da história humana. A última Páscoa da história humana é essa daqui. A última Páscoa válida, porque o cordeiro final é apresentado. E João não deixa a gente perder isso de vista. E disse aos judeus, de manhãzinha, Eis aqui o vosso rei. Pilatos está zombando dos judeus, porque... Você deve lembrar que a relação de Pilatos com os judeus não era lá das melhores. Os judeus não gostavam muito dele, ele não gostava muito dos judeus. A gente já viu isso por outros detalhes do diálogo de Jesus com Pilatos. Mas quando ele fala isso, Eis aqui o vosso rei, diferente do que a gente vê aqui no quadro, onde Jesus está com um semblante bonitinho e tal, como que Jesus estava sendo apresentado ali para os judeus? Ele estava totalmente desfigurado, sangrando, machucado. E quando Pilatos fala, Eis aqui o vosso rei, ele está como que zombando, falando, olha o rei que vocês merecem. Esse é o rei de vocês. Olha quanta realeza o rei de vocês tem. Olha como ele é nobre. É um escárnio, não só para com Jesus, mas para com os judeus, que Pilatos faz aqui. Olha o rei que vocês têm e o rei que vocês merecem. Versículo 15. Eles, porém, clamavam, Fora, fora, crucificam! Disse-lhes Pilatos, Ei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, Não temos rei, senão César. Pera, 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 pera aí. Mais uma vez você vê a hipocrisia desses homens aqui. Os judeus, eles eram de boa, eles eram tranquilos com relação ao domínio romano? Não. Lembram lá atrás, quando a gente estudou, sobre Jesus, quando Jesus conversa com os fariseus, que ele fala sobre ser livre, e os fariseus falam livres, nós somos livres, nós somos descendentes de Abraão. Ninguém manda na gente, a gente e tal. Eles tinham orgulho, eles tinham um senso de independência, de autonomia, que não correspondia à realidade. Inclusive, dentro dos grupos judeus, existiam aqueles mais revoltosos, tipo os zelotes, que eram os black blocs, que eram contra qualquer tipo de domínio romano e tal. E nenhum judeu gostava disso. Nenhum judeu gostava de ter sua autonomia tirada. Mas aqui, nesse momento, você percebe a hipocrisia deles, porque eles falam, nós não temos rei, a não ser César. Olha como esses homens são hipócritas. Mais um indício da hipocrisia deles. Agora, a ironia, é que, lembra comigo, quem é o rei que foi prometido, desde o Antigo Testamento, para os judeus? Quem é o rei judeu que foi prometido desde o Antigo Testamento? Jesus. E esse rei está diante deles. Esse rei chegou. Esse rei estava lá. Pilatos apresentou. Eis aqui o vosso rei. E, de fato, ele era rei dos judeus. Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei divino, é o Messias prometido que veio ao mundo. Mas esses homens rejeitam o verdadeiro rei divino e ficam apenas com o rei romano. Então, quando eles falam assim, não temos rei, senão César, sem perceber, eles estão falando a verdade. Porque se eles rejeitam o Messias, se eles rejeitam o rei que foi enviado para eles, o que sobra para eles, a não ser os governos humanos? Nada. Não sobra nada. Só sobra isso para eles. Só sobra serem governados por César. Se eles rejeitam o rei Messias, o rei divino, se eles falam, nós não queremos isso, então, de fato, para eles só sobra César. Parece que eles não percebem o peso do que eles estão falando aqui. De fato, quando os homens rejeitam a Deus e seu governo, nesse ato dos judeus de rejeitarem Jesus como o rei divino, o Messias prometido, quando os homens rejeitam a Deus e seu governo, tudo o que eles têm se limita ao poder terreno temporal do aqui e do agora. Quando os homens rejeitam Deus e seu governo, quando os homens falam nós não queremos que Deus seja rei sobre nós, o que eles têm, tudo o que eles têm, é um presidente da república, é um senador, é um prefeito, é um deputado, homens falhos, homens maus, pecadores, que muitas vezes não estão nem aí, na maioria das vezes não estão nem aí pra eles, mas é tudo isso que eles têm. Vejam, por exemplo, 1 Samuel 8. Olha como os judeus já fizeram isso outra vez na história, e isso ilustra como aqueles que rejeitam a Deus e seu governo, de fato, ficam sujeitos aos abusos dos homens maus e carentes da direção divina. Olha aí, 1 Samuel 8. Você deve lembrar que o livro de Samuel, ele acontece na esteira do livro de Ruth. E Ruth, por sua vez, acontece no período dos juízes, um período em que não tem um governo unificado, central em Israel. E Deus levanta juízes pra guiar o povo, pra dirigir o povo. E Samuel é um desses últimos juízes. Só que o povo estava descontente com os filhos de Samuel e como a coisa estava caminhando. Então eles pedem por uma monarquia, eles pedem por um rei. E o modo como eles fazem isso chateia Samuel, deixa Samuel bravo, na verdade, e Deus também mostra que ele não se agradou daquilo. Veja aí, 1 Samuel 8, versículo 4. Então, os anciãos de todo Israel, os anciãos todos de Israel, se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramai, e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. desde a lei mosaica, desde a de Deuteronômio, desde Gênesis, na verdade, Deus já tinha dito que o povo teria um rei. Mas isso seria em termos diferentes da realeza que as nações pagãs tinham. Mas aqui o povo está falando, nós queremos ter um rei? Como os outros povos têm? Os outros povos, sim, têm o privilégio de ter uma monarquia. Então a gente quer ter o mesmo que eles têm, igualzinho. Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus levantava os dirigentes, os líderes, os juízes, levantaria o rei, mas o povo queria fazer as coisas do jeito deles. E Deus falou, é isso que eles querem, Samuel? Então, tá bom, faça isso. Siga o que eles estão pedindo. Eles estão rejeitando a mim, não a você, o meu modo de governar, não o seu modo de governar. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim e deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Agora, é interessante que Deus vai falar assim, Samuel, dá o rei pra eles, mas você vai mostrar um que o rei, como os outros, um rei como o dos outros povos faz. Vocês querem ter uma monarquia como as outras nações ao redor de vocês têm? Beleza! Vai lá! Mas olha só como vai ser ter essa monarquia. Olha a beleza, olha a maravilha que é ter um rei como as outras nações têm. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrarem os seus campos e seisfarem as suas messes e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os entregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei que houver desescolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês querem ter rei? Beleza. Sabe o que ele vai fazer? Taxar as brusinhas. Vai taxar as brusinhas. Vocês querem ter um ministro como as outras nações? Então nada de comprar brusinha na Xim. Vai taxar tudo. Você quer ter um rei comandante das nações? Beleza. Ele vai roubar. Ele vai tirar de vocês. O que vocês têm de melhor vai tudo para ele. Vocês querem isso? Não quer? Então tá bom. Peguem isso. Vocês estão rejeitando o meu governo. O modo como eu governo. Então agora, porque vocês querem o modelo do governo humano, peguem esse modelo também. A gente esperava que diante disso o povo repensasse. Falasse assim, não, peraí Samuel, se é assim, agora que você falou, botei a mão na consciência aqui, achar brusinha é complicado. Não dá. Mas não. Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Pergunta, Israel era abandonado militarmente? Quem ia à frente do povo nas guerras? Deus. Os sacerdotes levando as arcas, devem lembrar da conquista de Jericó, a arca ali em volta dos muros de Jericó e tudo mais, mas o povo está falando, não, 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 nós queremos um rei, você não está entendendo. A gente não quer um representante de Deus, os sacerdotes, a arca, não, 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 as outras nações não têm isso, a gente quer um rei, como as outras nações têm. Mesmo nesses termos que você está falando aí, Samuel. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Quem é o primeiro rei que é estabelecido depois? Saul. Que foi um bom ou um mau rei? Foi um mau rei. Saul foi um mau rei. Mostrando que o começo da monarquia foi um começo tumultuado, em grande parte, por conta desse desejo do povo de querer ter um rei como as outras nações. Então, a gente percebe que quando o homem, quando o povo de Deus, rejeita Deus como rei, rejeita o rei divino, o que sobra para eles são os homens exploradores, são os homens maus, são os poderes terrenos que não libertam, que só exploram, que na verdade não promovem bem nenhum. E, ironicamente, no passado, séculos atrás, em 1 Samuel 8, o povo pediu um rei, não pediu? E agora, no texto de João, esse rei, o rei divino, finalmente chegou. Um rei diferente dos outros reis maus. Um rei que não é pecador. Um rei prometido divino chegou. Mas aquelas pessoas que pediram o rei no passado, agora rejeitavam o rei divino, o rei Messias. O que mostra, na verdade, que o povo não está tão preocupado no modelo de governo. O povo não está preocupado em ser uma monarquia, ou em ser alguma outra coisa. O povo está preocupado em rejeitar a Deus. Deus quer que nós vivamos assim, então nós queremos um outro modelo. Deus quer que nós vivamos com juízes, nós queremos um rei, como as outras nações têm. Ah, esse é o rei? Não, nós não queremos esse rei. Nós queremos um outro rei. Nós queremos César. Nós só temos César. Então, de fato, quando os homens rejeitam o verdadeiro rei divino, eles ficam apenas com os governantes daqui e rejeitam o próprio Deus. Agora, se vocês olharem Mateus 27, tem alguns detalhezinhos adicionais sobre esse momento. Em Mateus 27, 24, é dito assim, Vendo Pilatos, Mateus 27, 24, Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Esse ato de Pilatos lavar a mão é famoso. A gente conhece isso. A gente até fala, lavo minhas mãos isso daí, mostrando que ele não tinha nada a ver com isso. me inclua fora dessa. Essa seria uma leitura contemporânea do ato de Pilatos aí. E talvez alguns podem olhar para essa ação de Pilatos e com um olhar um pouco compassível. Ah, mas ó, ele tentou. O texto fala, aqui no versículo 24, que ele não estava conseguindo nada, mas ele tentou. Poxa, a gente olha para Pilatos de um jeito tão duro, de um modo tão insensível. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. e nesse momento aqui agora, ele lavou as mãos. Ou seja, ele não tem culpa de nada. Pilatos foi uma vítima do sistema. Ele não foi um agente responsável por aquilo ali. De fato, se vocês olharem, deixa marcado aí em Mateus 27, mas se vocês olharem lá rapidinho em Lucas, em Atos, se vocês olharem rapidinho em Atos 3, é dito realmente que Pilatos tentou soltar Jesus. A gente já estudou, já leu isso, mas olha aí como isso ficou de fato na mente da igreja primitiva. Atos 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, é o discurso de Pedro, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós, judeus, traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Viu aí, Pilatos é inocente. Pilatos aqui foi mais uma vítima dessa história, só time Pilatos, Pilatos não teve culpa de nada. Será? Eu acho que não é bem assim que a história e a Bíblia olha para Pilatos. Porque se vocês olharem para o capítulo 4 de Atos, o versículo 27, vocês vão ver que no hall de culpados pela morte de Jesus tem um nome que aparece ali. Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel. Eles se juntaram naquela cidade contra Jesus e o nome de Pilatos está ali. Ele não é tido como inocente, apesar de ter durante algum tempo tentado soltar Jesus. O que a gente aprende aqui? O homem tenta se livrar da sua culpa, da culpa pelos seus atos. E ele tenta criar estratégias para isso. Mas ele não consegue, não tem como. Quem era a autoridade ali que poderia e deveria olhar para Jesus e falar não, esse homem não vai ser condenado à morte. Quem é que tinha esse poder? Pilatos. Mas ele tentou sair da frente falando olha, essa autoridade aqui não é minha. Mentira, essa autoridade é sua sim. e a culpa pelo sangue de Jesus é sua sim. Então não tente lavar suas mãos porque isso daí é só um teatro fajuto. A sua mão está suja com sangue não importa o quanto você tente lavar. Não importa o quanto você se diga inocente, você ache que você é inocente, você tente acalmar sua consciência, não adianta. A culpa por esse sangue é sua também. E a gente olha para o ímpio, a gente olha para os incrédulos dos nossos dias, eles tentam acalmar a consciência deles de várias maneiras. Eles tentam não ser culpados pelas coisas ruins que eles fazem. Eles tentam falar, mas eu não pude fazer nada, mas estava fora do meu alcance, mas é uma coisa que sabe como é, estava ali no momento e tal, eu não queria, mas aconteceu. E as pessoas tentam acalmar a própria consciência quando elas são responsáveis sim pelos atos delas. Mesmo que elas tentem teatralizar e abafar a consciência. Não tem como fudir disso. Diga Henrique. A gente tenta, não, peraí, essa culpa aqui não, isso aqui não é meu não, isso aqui ó, eu estou tranquilo, eu estou limpinho, estou limpinho, eu estou limpinho. Mas na verdade, você está sujo, você é responsável pelo que você fez. não importa qual recurso, qual artifício você tente para esconder a sua culpa, você é culpado, você tem que responder por aquilo. E aqui, nesse sentido, a gente percebe que a maldade assume formas e graus distintos. Pilatos não foi bonzinho. Pilatos não agiu certo. Pilatos não é exemplar aqui. Pilatos não é um modelo a ser seguido. Pilatos foi negligente e omisso. Ele, como representante da autoridade civil, ele como autoridade civil ali, aquele que tem a espada na mão para fazer a justiça, ele não podia ter lavado as mãos. Porque ao lavar as mãos, ele na verdade entregou Jesus a uma condenação injusta. E vocês devem lembrar que em Tiago 4, por exemplo, a gente lê que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso, está pecando. omissão é pecado. Ah, mas omissão é um pecado tão grave quanto ir lá e enfiar a espada para matar? Não, mas lembra que existem graus, mas os dois continuam sendo pecados. Os dois continuam sendo errados. E Pilatos não foi inocente. Pilatos é justamente condenado, até pela nossa consciência, a gente olha para Pilatos e fala, olha, ele tentou, mas ele vacilou aqui, ele não podia ter feito o que ele fez, ele errou. A omissão e a negligência dele mostram que a maldade pode assumir formas e graus distintos. Então, a gente tem que ficar esperto. Porque talvez você não seja a pessoa que minta, a pessoa que roube, a pessoa que bata em alguém, que faça o mal, violência em alguém, mas não existe só esse tipo de maldade. A omissão é um tipo de maldade, é um tipo de pecado. A negligência é um tipo de maldade, é um tipo de pecado. Tão condenável quanto os outros. Então, Pilatos não foi uma pessoa bozinha. Esse ato de lavar as mãos foi um jeito que ele encontrou para tranquilizar a consciência dele, mas que é fajuto, que não corresponde à realidade. É um teatro que não tira a culpa dele. O ímpio faz isso constantemente. O crente obstinado faz isso constantemente. E a gente tem que lembrar que a maldade tem formas e graus distintos. Alguém que vê o mal e não faz nada é omisso. Isso é errado. Isso é errado. E Pilatos foi omisso, ele foi mais do que omisso aqui. Ele foi mais do que omisso. Ele entregou um homem inocente para a pior condenação que tinha na época. Isso é mais do que omissão. Muito mais do que omissão. Ele foi ativamente envolvido naquilo. O que vocês acham disso? não anula a responsabilidade. Deus permitiu que Pilatos fizesse isso. Não anula a culpa de Pilatos assim como anulou a culpa de Júlio. Não só permitiu como Deus escreveu tudo isso. A gente lê o Atos 4.27. Atos 4.28 fala que Pilatos, Herodes e os judeus se reuniram para fazer tudo aquilo que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. ou seja, Deus escreveu essa história e usou tudo isso inclusive a falha de Pilatos para executar esse plano que nos salvou. É a soberania de Deus em ação. Mas não tira a responsabilidade de Pilatos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Exatamente. E aqui é um desses exemplos. Mas agora voltam para Mateus 27 e olha como continua. Mateus 27 24 Pilatos lavando as mãos e olha aí o versículo 25 E o povo respondeu Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O que os judeus falaram aqui? O que eles querem dizer com essa expressão? Olha toda a responsabilidade sobre esse sangue põe na nossa conta. Pode pôr na nossa conta. É. Põe na nossa conta. Todas as consequências que acontecerem por esse ato a gente assume. Põe lá. Pode pôr. Escreve na nossa conta. E uma das... A gente já mencionou isso anteriormente que uma das formas de Deus julgar é entregar as pessoas ao próprio desejo. Nesse caso o povo pediu para que aquilo fosse feito e eles falaram nós vamos pagar toda a conta disso daí que aconteceu. E de fato isso aconteceu. Vocês querem pagar pelo sangue inocente? Então vocês vão pagar pelo sangue inocente. No ano 70 a Jerusalém foi destruída e até 1948 Israel ficou espalhado pelo mundo sem ter um estado sem ter uma terra. Então a gente tem que ler a situação de Israel como nação a gente tem que avaliar a situação de Israel como nação a partir dessa rejeição que eles fizeram aqui. Esse, como eu falei, é o ponto alto da história. O Messias veio para o seu povo. Vocês não querem o Messias. Vocês estão rejeitando o Messias. E mais, vocês estão matando o Messias. E mais, vocês estão falando pode pôr na minha conta. Eu vou assumir tudo, todas as consequências dessa morte. Pode jogar na minha conta. E hoje a gente olha para a história de Israel. Tudo que aconteceu desde esse momento da história até hoje. E a gente entende como esse povo ele é perseguido, como esse povo é hostilizado, como esse povo sofre, como esse povo recebe em algum grau a punição, a consequência do que eles pediram aqui. Por isso que Israel é de um lado amado por Deus, por conta das promessas que ainda vão se cumprir, mas por outro lado é inimigo. É nosso inimigo. É inimigo do evangelho. E eles pediram por isso. Eles assumiram. Registraram em cartório. Pode pôr aí. Pode pôr o sangue inocente na minha conta. Tudo que acontecer eu vou pagar. E de fato eles pagaram e continuam pagando até hoje. Então quando a gente vê Israel em guerras, Israel sofrendo, Israel tendo que viver o tempo todo em alarme, boa parte, talvez não tudo, porque tem outras coisas, outras rejeições também, mas esse aqui é o ápice da rejeição, boa parte disso acontece pela rejeição de Israel ao Messias. E uma rejeição completa ao ponto de pedir o sangue de um homem inocente e assumir essa responsabilidade disso. isso nos ajuda a ter uma perspectiva sobre como lidar com Israel. Então Pilatos não foi inocente e os judeus também não. Os judeus foram culpados. Por isso que ao longo da história surgiu dentro da igreja um ódio muito grande pelos judeus. O antissemitismo cresceu dentro da igreja também nos primeiros séculos porque eles ficavam indignados com essa rejeição. Gente, é uma rejeição completa isso daqui. Não é só a gente não quer você como rei vai pra lá. Não é isso. A gente não quer você como rei e nós vamos te matar. É uma rejeição completa. E até hoje eles colhem os frutos disso. Faz sentido pra vocês essa leitura de Israel? Diga, Helena. Eu acho que ele fala que o pai é sobre o nosso e sobre o nosso filho. Ou seja, ele estava com as unidas naquela culpa que ele não estava deixando o papel ele estava com um ódio tão grande para essa que o homem pode ser tão grande a ponto de ele falarem na tua eles tinham na visão deles eles queriam que ele não se estendesse com aquilo deles. Ele faz que olha pra isso e fala assim nossa eu vou deixar que a consequência de um apneio se estenda do meu sem um pai. Sim, sim. É uma eles 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 estão tão sedentos por aquilo tão cegos de ódio que eles falam que essas consequências caem sobre nós sobre a nação sobre os nossos descendentes sobre todo o nosso povo não importa mate esse homem eles fazem uma é uma declaração muito maior do que qualquer pessoa com o mínimo de sanidade faria. e assim isso tudo instigado pelos líderes ali isso tudo não tem que matar tem que crucificar e tudo mais mas o povo pediu e o povo recebeu isso de fato a começar no ano 70 e em diante a situação de Israel como nação é prova disso aqui diga Henrique eu acho que o povo eu acho que o povo Henrique é como que você falou não tinha uma convicção própria tanto que várias vezes Jesus olhava para aquelas pessoas que estavam seguindo e falavam vocês estão me atragindo só por causa do pão e Jesus falava quem vem após mim tem que negar a si mesmo e aí eles falavam poxa mas é muito duro isso daí muitos abandonavam Jesus por causa do discurso duro então as pessoas olhavam para Jesus como alguém legal de se seguir poxa ele dá pão legal alguém que dá pão bom né você está lá pãozinho peixinho beleza né economiza no VR está de boa mas ele ensina com autoridade mas na hora que precisa de um compromisso mais firme o texto fala Jesus não se revelava a eles porque sabia o coração deles então era um povo era um povo de um compromisso superficial só que esse compromisso superficial foi usado justamente para mostrar que Jesus é o rei eles declararam isso eles falaram Osana ele entrou ele foi ele foi recebido como um rei ele cumpriu as profecias mas o coração do povo não estava naquilo então mesmo declarando aquilo da boca o coração dele estava longe estava longe estava longe deles então essa instabilidade do povo né eu acho que ela pode ser explicada em grande parte por essa visão superficial que eles tinham de Jesus é o ódio o ódio os líderes judaicos conseguiam até entender de maneira bem clara mas ou isso nos choca porque o que Jesus tinha feito para o povo para os líderes judaicos terem ódio de Jesus já tinha ficado claro que eles estavam entregando Jesus por inveja então é outro caso agora para as pessoas para o povão o que Jesus tinha feito? ele curou enfermos expulsou demônios ressuscitou gente morta multiplicou pão multiplicou peixe ele fez ele fez promover o bem daquelas pessoas mas isso não é suficiente para transformar um coração milagres coisas boas não transformam o coração de ninguém ter a barriga cheia não torna o seu coração cheio você pode ter a barriga cheia e o coração vazio não muda nada e essas pessoas são a prova disso no momento em que os líderes falaram vamos crucificar crucificar opa pra já crucifica mesmo e foram pra cima sendo guiados ali usados talvez até mesmo como uma massa de manobra não é a primeira vez que isso acontece na história nos nossos dias isso já acontece desde que o mundo é pecado foi marcado pelo pecado tem pecado já existe massa de manobra exatamente nossa mas ele multiplicou pão é mas você sabe que nem todo mundo que multiplica a parte do bem é verdade isso aí a argumentação poderia ir por vários sentidos diga Brenner pode dizer que eles tinham como eles viam os paredes ensinando a lenda a todos o povo pode dizer que eles tinham os paredes como maior autoridade não sim eles viam Jesus como uma autoridade real diferente dos escribas o próprio texto fala que quando Jesus ensinava o povo ficava maravilhado porque ele ensinava como quem tem autoridade não como os escribas e fariseus então eles viam Jesus como alguém diferente mas a autoridade institucional da época tanto política como religiosa como para as coisas vivenciais gente não tinha escola particular naquela época você ia aprender a ler e escrever onde? na sinagoga então eles eram tidos como referências para tudo na sociedade eles eram juízes da sociedade a sinagoga durante alguns dias da semana funcionava como escola como juizado era o fórum e eles iam lá para isso então quando esses homens falam não, esse homem é uma fraude o povo fica mais do que dividido ficam tendendo para os fariseus e de fato são guiados são levados pela opinião desses homens são usados como massa de manobra para isso muito triste mas volta lá para João para o último versículo para a gente terminar então versículo agora versículo cadê aqui deixa eu abrir aqui João João 19 agora a gente está no versículo 16 né então versículo 15 não temos rei senão César Pilatos lava as mãos como Mateus diz os judeus falam que cai o sangue sobre nós e o versículo 16 termina então Pilatos o entregou para ser crucificado e o resto da história a gente já conhece eu a luz do versículo 16 eu trouxe aqui uma frase do comentário do John MacArthur sobre esse texto a finalização desse trecho ele diz o dilema de Pilatos expresso em sua pergunta então o que farei de Jesus chamado Cristo é o mesmo que enfrenta cada pessoa existem apenas duas alternativas ficar ao lado dos que o rejeitam e crucificam e enfrentar a condenação eterna ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador e ser salvo as tentativas fúteis de Pilatos de evitar a questão revelam claramente que não há meio termo pois como Jesus declarou quem não está comigo está contra mim e quem comigo não a junta espalha no final o orgulho e o medo dos homens levaram a queda de Pilatos e ele ficou ao lado dos crucificadores de Cristo para a condenação de sua alma ele permanece na história como uma figura monumentalmente trágica privilegiado por conversar em particular com o Salvador ele não aproveitou essa oportunidade valiosa ele estava com a faca e o queijo na mão ele um líder de estado estava diante do rei dos reis ele cético em relação à verdade estava com a verdade personificada encarnada diante de si ele um condenado pelos seus pecados tinha diante dele o Salvador mas ele por pressão do povo por medo de perder o cargo por medo de se levantar contra Roma por medo de ter algum tumulto ali ele decide ficar do lado dos crucificadores ao invés de colocar-se ao lado de Jesus e oi sim Pedro se arrependeu Pilatos nunca não tem nenhuma evidência de arrependimento tanto que quando Jesus ressuscita Jesus fala diga para os discípulos e para Pedro me encontrarem em tal lugar esse destaquezinho e Pedro é que Pedro vai ser restaurado já é uma prévia que Pedro seria restaurado e de fato Pedro se arrepende quando ele ouve o galo cantar ele chora amargamente imagina que imagina que toda vez que o galo cantasse Pedro ia lembrar ia lembrar disso e de fato ele se arrependeu e a gente vê no livro de Atos que ele se tornou uma outra pessoa diferente dele diferente de Pilatos Pilatos nunca se arrependeu Pedro errou muito feio mas ele era um discípulo de Jesus Pilatos nem um discípulo de Jesus era e nem quis ser nem quis se tornar Pedro Pedro é um exemplo de que de que nós somos falhos como Pedro foi muito falho muito falho Pedro Pedro é o Pedrão Pedro é o Pedrão não o Pedrão Pedro é o Pedrão como um título aí que vacila feio mas que é restaurado por Jesus a gente um crente pode errar muito feio como Pedro errou e ainda assim contar com a graça com a misericórdia de Deus mas é diferente do que acontece com Pilatos Pilatos não quis nem saber e esses dois grupos continuam hoje ou você é do time de Pilatos ou você está do lado do Pedro dos discípulos dos que acolhem Jesus como salvador ou você está na turma que crucifica ou você está na turma que pede para que esse sangue te cubra te lave te limpe não o MacArthur foi muito feliz em falar isso daqui as tentativas fúteis de Pilatos de evitar a questão revelam claramente que não há meio termo não há não adianta você lavar suas mãos eu vi um vídeo do Elon Musk falando que ele é um ele e o como chama aquele psicólogo famoso Jordan Peterson acho que é o Jordan Peterson acho que ele que é tem uma série de livros de autoconhecimento do ocidente e tal e da cultura enfim e eles estão conversando e o Jordan Peterson fala alguma coisa sobre o Elon Musk ser um cristão cultural e o Elon Musk fala é, eu sou um cristão cultural ou seja ele abraça valores cristãos sem ser um cristão de fato ele publicou ouviu uma postagem no Instagram dele lá do Elon Musk ele falando que ele acredita em valores como a moral próximo esse tipo de coisa mas isso não é ser cristão isso não é ser cristão se você perguntasse por um judeu se você perguntasse por um judeu que crucificou Jesus se é importante amar o próximo ele falaria claro essa é a lei isso não é ser cristão ser cristão é estar do lado do crucificado do homem crucificado do Jesus crucificado é falar ele é o sangue inocente que morreu no meu lugar eu mereci aquela cruz não ele mas ele morreu no meu lugar qualquer coisa que está fora dessa declaração é estar do lado de Pilatos do lado dos judeus e mandando crucificar por mais desculpa que você tente dar por mais que você tente amenizar sua consciência por mais que você tente abafar sua voz interior aí se você não está daquele lado todo o resto é da turma de Pilatos todo o resto Jesus ainda assim mostra compaixão para aqueles homens a ignorância deles não o salvaria da ira de Deus da condenação de Deus mas eles não tinham noção do que eles estavam a plena noção do que eles estavam fazendo mas eles estavam crucificando Jesus eles estavam e pode ter gente aqui que está crucificando Jesus pode ter gente aqui que endossaria as palavras daqueles homens crucifica ele não é meu rei pode matar crucifica que Deus te livre disso e te coloque do lado certo da história duas aplicações rápidas aqui para a gente terminar em primeiro lugar olha aí 1 Timóteo 6 porque esse episódio é citado por Paulo em primeiro 1 Timóteo para nos lembrar que Jesus a postura de Jesus diante de Pilatos é um exemplo de perseverança diante das investidas do mal Pilatos e os judeus tentaram investir contra Jesus mas Jesus se manteve fiel evidentemente Jesus se manteve firme e isso serve de exemplo para nós olha aí 1 Timóteo 6 11 1 Timóteo 6 11 Tu porém homem de Deus foge destas coisas antes segue a justiça a piedade a fé o amor a constância a mansidão combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno amém olha como Paulo faz um contraste com essa cena que a gente está vendo aqui Paulo fala assim quando Jesus esteve diante de Pilatos ele se manteve fiel ele fez a boa confissão ou seja ele não cedeu ele não ele não negociou ele não barganhou ele não tentou fugir ele se manteve firme Timóteo você tem que fazer a mesma coisa no ministério você vai ser pressionado a sair você vai ser pressionado a ceder você vai ser pressionado a mentir você vai ser pressionado a uma série de coisas faça a boa confissão como Jesus fez mantenha-se firme como Jesus ficou firme e a gente tem que lembrar a gente tem que viver com aquela aquela máxima é que os antigos resumiam na expressão latina eu uso isso como assinatura das minhas pastorais nos meus textos que é o corandeio é viver essa expressão significa você viver constantemente diante de Deus é tudo que você fizer você fizer constantemente diante de Deus como se Deus te acompanhasse em todo momento a toda hora em todo lugar da sua vida e à luz desse texto aqui a gente tem que viver a gente tem que estar com Cristo sempre diante de nós sempre sempre diante de nós lembrar ele fez a boa confissão e eu vou fazer a boa confissão também ele está constantemente ao meu lado ele está constantemente diante de mim e assim como ele se manteve firme eu vou me manter firme também é isso que Paulo fala no versículo 13 eu exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus ou seja Paulo está chamando Jesus que fez essa boa confissão e falando para Timóteo Timóteo mantenha-se firme lembre-se de Jesus viva diante de Jesus que teve esse padrão que colocou esse padrão para nós e por fim 1 Coríntios 2 nos lembra que os poderosos desse mundo não tem meios próprios de reconhecer a Cristo Pilatos era um homem poderoso ele estava diante da verdade ele estava diante de Jesus mas para ele ele não reconheceu ele não interiorizou ele não creu em quem Jesus era os poderosos desse mundo ricos poderosos políticos influenciadores enfim por si só essas pessoas não conseguem reconhecer a Cristo olha aí 1 Coríntios 2 versículo 6 entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria deste século modo de pensar desse mundo nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outror oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória nós somos mais privilegiados que Pilatos nós temos mais privilégios que os homens mais poderosos desse mundo inteiro de toda a história porque nós reconhecemos Jesus em quem ele é nós reconhecemos ele como rei como soberano como salvador coisa que nenhum dinheiro do mundo pode trazer para alguém noção que nenhum status e poder pode trazer para alguém é algo que está reservado apenas para aqueles que Deus escolheu para serem seus filhos e nós somos privilegiados por isso então muitas vezes a gente tem medo ou a gente tem vergonha ou a gente tem receio de se aproximar segurando a mensagem do evangelho com a mensagem do evangelho em mãos a gente tem medo de chegar diante dos poderosos e apresentar o evangelho simples para essas pessoas ele é um phd ele é um nobel ele é um poderosíssimo um general militar 20 estrelas 10 patentes e eu estou aqui com um simples pãozinho nas mãos e é muito pouco para esse homem mas com todo poder que ele tem com toda influência que ele tem com tudo 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 dinheiro toda fama enfim tudo esse homem não consegue ter acesso a esse pãozinho que satisfaz ele não consegue compreender o evangelho essa é a é a ironia que paulo fala em primeira coríntios deus escolheu os que nada são aqueles que não tem importância nenhuma aí o riad gilberto oi gilberto riad ainda é importante né da beneficência quase se ou lá sei lá o lucas que que cê é lucas né maurício olha de onde maurício veio varza do poço é fundo do poço o guilherme o guilherme o guilherme já tem cabelo o guimel cara cara que aparece às vezes nos instagram aí famoso né receba ó o evaristo ó o evaristo o evaristo quase transparente aí de tão tão branco que é e que que a gente tem de especial o que que a gente tem de especial absolutamente nada nada mas deus revelou jesus cristo salvador e rei pra nós e aqueles que são poderosos que nunca entrariam num ambiente como esse porque não se mistura com gente como nós essas pessoas não conseguem chegar ao que nós recebemos de deus diga júlio que o pastor acabou de utilizar que realmente está a ser relatado de irmão de mestre 1 capítulo 1 versículo 2 certamente a palavra é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é o poder de deus quando está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e ainda exatamente pilatos de toda sua pompa real ele não tem a visão de jesus que nós temos porque o poder humano não tem essa capacidade e eu espero que todos aqui já tenham abraçado jesus como salvador e trilhado um caminho diferente do caminho de pilatos e é isso terminamos então o encontro de jesus com pilatos foi o nosso maior encontro acho que foram cinco ou seis e aí foi um encontro de boa pesado o que vocês acharam em relação aos outros em relação a mulher samaritana nicodemos sempre bonitinho esse aqui mas teve o endemoniado gadareno enfim teve outros momentos tensos o que vocês acharam desse em particular desse encontro chocante é um relato que expõe muito da natureza humana muito da natureza humana o que mais? um dos mais importantes é o ponto alto da história a gente acabou de ler a dobradiça da história a gente acabou de ler essa dobradiça da história a dobradiça da nossa vida a gente a gente a gente a nossa vida depende desse momento aqui de fato é o momento mais importante da história Pilatos foi o coadjuvante do momento mais importante da história mas como MacArthur coloca uma figura monumentalmente trágica as pessoas não mudam existem vários Pilatos hoje você vai andar por aí e falar vai evangelizar alguém você sabia que você é igual Pilatos você é igual Pilatos você se acha ou tal mas na verdade você não é nada tem muitos Pilatos por aí tem muitos judeus sanguinários pessoas que pediram para crucificar Jesus com ódio de Jesus também que zombam o que mais peraí primeiro a Bia depois a Sabrina diga Bia talvez dê um pouco do que a Ana falou que é a questão do doutor o professor que fala do ah mas ele só falta o crente falta tudo falta o tempo ele por exemplo quando está na saúde do homem mesmo acho que se falta o crente semana que vem o mesmo cara aqui não eu assisti ele no lindo beleza ótimo na semana que vem ele vai estar pedindo crucifica exatamente se a pessoa não tem um novo coração ela não está nem perto de ser um crente não está perto e a volatilidade é essa daí mesmo hoje ela fala não ser cristão é legal semana que vem morte aos cristãos é isso aí Breno pela ira do cordeiro os governantes maus que ao longo da história perseguem o povo de Deus condenam o povo de Deus injustamente perseguem o povo de Deus eles um dia vão ser julgados por Jesus pelo cordeiro que vai vir irado a ira do cordeiro muito bem gente vamos orar então para encerrar nosso penúltimo encontro agora falta só mais um encontro e aí a gente termina nossa série Senhor nós agradecemos por esse relato por essa por esse momento singular da história essa dobradiça da história da humanidade da história do universo e da nossa história também nós um dia estivemos nós um dia estivemos juntos de Pilatos e dos judeus que condenaram Jesus nós um dia estivemos do lado daqueles que pediram pela morte do rei messias divino mas pela sua graça nós agora olhamos para Jesus de um modo diferente pela sua graça pela sua salvação operada em nós pelo novo coração que o Senhor nos deu agora nós olhamos para Jesus como salvador nós olhamos para Jesus como rei dos reis nós não olhamos mais para Jesus como aquele que termina a sua vida em humilhação mas aquele que ressuscitou e está em glória e um dia voltará nós olhamos para os poderosos do mundo não mais como aqueles que são as autoridades máximas supremas soberanas da história mas nós olhamos para elas como aquelas que respondem para o verdadeiro rei soberano de toda a história que é Jesus nós olhamos para as injustiças que aconteceram com Jesus e vemos como essas injustiças continuam acontecendo ainda hoje como os ímpios continuam perseguindo seu povo como os incrédulos continuam zombando do Senhor e esse relato nos mostra que quando nós passamos por isso nós estamos experimentando aquilo que Jesus passou e ele mesmo disse que isso aconteceria mas pedimos que o Senhor não nos deixe perder de perspectiva que a história de Jesus não terminou aqui mas a história de Jesus continua em glória na sua ressurreição na sua ascensão e na promessa de que ele um dia voltará para julgar o mal para condenar o ímpio e para estabelecer a justiça verdadeira com seus símbolos de poder com seu cetro de ferro com a sua coroa de diademas e com seu manto sujo de sangue dos seus inimigos obrigado porque nós sabemos que o tribunal injusto de Pilatos não seguirá por toda a eternidade mas o tribunal justo de Jesus é aquele que seguirá para sempre obrigado porque nós temos um rei obrigado porque nós temos um reino e ajuda-nos a manter o nosso foco nisso abençoa nosso congraçamento agora e nosso retorno para casa em nome de Jesus o nosso rei salvador que nós oramos amém e aí o